O motociclista chegou para prestar depoimento na Delegacia de Crimes de Trânsito bem antes do horário previsto, por volta das duas da tarde. Acompanhado de um advogado e também da esposa, ele ficou por mais de uma hora conversando com o delegado. O homem, que pediu para não ser identificado, disse que no dia do acidente, ele e a esposa voltavam do trabalho de moto quando foram fechados pelo motorista do ônibus. O ônibus saiu da pista da direita e veio para a pista da esquerda, jogando, me fechando. E o pessoal do ônibus estava gritando, ó o motoqueiro, ó o motoqueiro, foi quando eu consegui desviar. O motociclista disse que no dia do acidente, ele quase foi atingido pelo ônibus. E que assim que percebeu que o ônibus tinha atingido a árvore, ele decidiu ir embora, porque ficou muito nervoso. Hoje, ele não faz o mesmo percurso e acreditou que naquele dia seria atingido pelo veículo. Se não tivesse aquela árvore naquele momento, ele teria tombado, às vezes ele teria perdido o controle, teria batido lá no posto. Além do motociclista e a esposa, a polícia também já ouviu outros passageiros, que procuraram a delegacia para denunciar o motorista do ônibus. Duas vítimas entraram em contato com a delegacia e manifestaram o interesse em representarem criminalmente contra o motorista do ônibus. Então vamos dar início às investigações. O acidente aconteceu por volta das 7h30 da noite da última segunda-feira, com o ônibus que faz a linha 052, Terminal Veracruz, Campinas Centro. O motorista do ônibus perdeu o controle da direção na GO 060, próximo ao Terminal Veracruz. Alguns passageiros contaram o que havia acontecido e culparam o motorista do ônibus pelo acidente. Esse motorista se jogou para cima disso aqui, dessa árvore, ele queria atropelar o motoqueiro. Esse outro vídeo mostra o ônibus por dentro, com os bancos quebrados e vidros estilhaçados pelo chão. Ao todo, 16 passageiros ficaram feridos e foram encaminhados para vários hospitais. Natália estava dentro do ônibus e teve uma luxação na coxa. Todo mundo voou, foi uma cena horrível, de verdade, foi uma cena muito horrível, muita gente machucada. Em nota, a empresa Reunidas, dona do ônibus, lamentou o acidente e disse que está prestando assistência a todas as pessoas que ficaram feridas. A polícia civil deve ouvir o motorista do ônibus nos próximos dias.